Audiolivro produzido pelo canal Filósofos Malditos Ajude nosso projeto a crescer, se inscrevendo em nosso canal Você também pode baixar o PDF do livro nos comentários do vídeo Livro As Leis Autor Platão Livro 11 Ateniense, agora, vamos regulamentar devidamente os contratos entre os cidadãos A seguinte regra é muito simples e ninguém toque, na medida do possível, em nada do que me pertence Nem tire de seu lugar o menor objeto sem meu consentimento Da mesma forma procederei, se for dotado de bom senso, com o que pertence aos outros Para dar um exemplo adequado, imaginemos que alguém, sem relações de parentesco comigo Escondesse algum tesouro para si mesmo ou para seus familiares Não apenas não farei nenhuma promessa aos deuses para encontrá-lo nem o removerei do lugar se vier a descobri-lo Como não procurarei os chamados adivinhos, que de certo me indicariam a maneira de apoderar-me do que fora confiado ao seio da terra O lucro material que me adveria dessa apropriação indébita não alcançaria no plano espiritual o montante em virtudes e justiça da vantagem de não fazê-lo, e de trocar um bem inferior por outra de maior valia e de localização superior, com sobrepor a justiça da alma ao dinheiro acumulado A muito conhecida máxima, de não mexer no que não pode ser tocado, de tão larga aplicação, confirma-se particularmente no presente caso Precisamos acreditar no que se diz comumente, que os lucros dessa natureza não beneficiam a procriação de filhos Quem não se preocupar com os filhos nem atender as determinações do legislador, e atrever-se a tirar o que nem ele nem algum de seus antepassados depositaram, e o fez sem o consentimento do verdadeiro dono Destrói a mais bela das leis, o preceito de um homem simples e nada vil, que reza, de não te apoderes do que não depositaste quem desprezar, dizia, esses dois legisladores e apropriar-se Não de quantia insignificante que ele mesmo não houvesse separado, mas de um tesouro valiosíssimo, que Punição merecerá Da parte dos deuses, só Deus o sabe, ou mais, quem primeiro o perceber Se o fato ocorrer na cidade, deverá denunciá-lo aos pretores, ou aos agorânomos se for na praça do mercado Como fará aos agronomos e seus chefes, se a ocorrência se der em qualquer parte do território Apresentada a denúncia, a cidade enviará uma comissão a Delfos, e o que a divindade decidir a respeito do tesouro e de quem o removeu, a cidade executará, em obediência ao oráculo divino Se o denunciante for cidadão livre, conquistará a fama de virtuoso, como será coimado de pusilânime se se abstiver de fazê-lo Sendo escravo, com toda a justiça a cidade o libertará, depois de indenizar o dono pelo seu valor real, se não denunciar, será condenado à morte Depois dessa lei, vem a seguinte, que se aplica a delitos da mesma natureza, pequenos ou grandes Se alguém deixar em algum lugar qualquer objeto, ou por esquecimento ou por deliberação própria Quem o vir não o remova de onde estiver, na certeza de que se encontra sob a custódia do nome dos caminhos, divindade consagrada pela lei Se encontrar o assemelhante proibição, alguém o apanhar e levar para casa, um escravo, digamos, que se apropria de algum objeto de pouco valor Será castigado com boa dose de açoites pelo primeiro passante que o surpreender, de nunca menos de trinta anos Se se tratar de homem livre, além de ser considerado servil desprezador da lei, terá de pagar dez vezes o valor do objeto a quem o esquecera naquele sítio Se alguém for acusado de reter em seu poder uma parte grande ou pequena dos bens de outra pessoa, e confessar o fato, porém conteste que se trate de algo pertencente ao queixoso Por já estar legalmente inscrito esse objeto perante os magistrados, o reclamante citará a injustiça ou retentor do objeto, devendo este obedecer a intimação Se no registro houver indicação do verdadeiro dono, este se retirará com o objeto Porém, provado que é de outra pessoa, dos dois litigantes poderá levar o objeto, em lugar do dono, o que pagar a cautela devida Porém com a obrigação de restituí-lo oportunamente a quem de direito Se o objeto contestado não estiver escrito perante a autoridade, ficará depositado até ao julgamento por parte dos três magistrados mais idosos Se a coisa sequestrada for um animal, quem perder o processo pagará aos magistrados o custeio da alimentação, devendo estes decidir a pendência no prazo máximo de três dias Todo homem de senso poderá recapturar seu escravo e puni-lo da maneira que entender e seja lícito fazê-lo Como também poderá prender o escravo fugido de outra pessoa, no lugar de algum amigo ou parente próximo, a fim de entregá-lo ao dono Mas, se, ao ser conduzido, o escravo for reclamado como livre por alguém, quem o prendeu deverá soltá-lo, e essa pessoa o levará, com a condição de fornecer três calções suficientes, e em caso contrário, não Se o fizer sem a competente fiança, responderá judicialmente por esse ato de violência, e, no caso de condenação, pagará ao lesado o dobro da indenização registrada O escravo liberto poderá também ser preso pelo primitivo dono, se não lhe prestou os serviços devidos ou o fez por maneira deficiente Esses serviços consistem em comparecer três vezes por mês o liberto à casa de quem o libertou, para prontificar-se a serví-lo no que for justo e estiverem suas possibilidades, e também em não contratar casamento sem a anuência de seu antigo dono Também não é permitido ficar mais rico do que a pessoa a quem deve a liberdade, o excedente reverterá em benefício do antigo dono O liberto não permanecerá há mais de vinte anos no território, como os outros estrangeiros, retirar-se-á levando consigo todos os seus haveres, a menos que obtenha permissão para continuar, por parte das autoridades e de quem o libertou Porém, no caso de ultrapassarem os bens do liberto ou de qualquer estrangeiro o teto fixado pelo terceiro censo, trinta dias a contar da data em que se verificou essa diferença será obrigado a retirar-se levando tudo o que possui, sem possibilidade de solicitar dos magistrados dilatação do prazo de sua permanência no lugar Em caso de desobediência a essa determinação, uma vez processado e condenado, perderá a vida, revertendo seus haveres para o tesouro público Todos esses processos correrão nos tribunais das tribos, a menos que os litigantes hajam solucionado suas pendências com o recurso de vizinhos ou de juízes escolhidos por eles mesmos Se alguém reclamar a posse de algum animal e a qualquer objeto pertencente a outra pessoa, o detentor devolverá essa coisa a quem lhe vendeu ou presenteou com boa fé e justiça, ou por qualquer outra maneira lícita Dentro de trinta dias, se se tratar de cidadão ou metéco estabelecido na cidade, ou de cinco meses, se a transação foi feita com algum estrangeiro Devendo sempre cair o terceiro mês no tempo em que o sol passa do calor estival para as brumas do inverno Toda troca por compra e venda entre dois interessados se fará na parte do mercado determinada para cada artigo, devendo o preço ser pago ou recebido sem que a transação possa ser efetuada a lures nem a crédito Se alguém barganhar de outro modo algum objeto ou o fizer em local diferente, por confiar no parceiro de transação, poderá fazê-lo, mas com a certeza de que a lei não ampara nenhum negócio realizado nessas condições Cotizações entre amigos poderão ser feitas à vontade, ou mais, se surgir algum dissídio em três partes, a questão deverá ser resolvida com a certeza de que para tais casos não há recurso legal Quem receber o preço combinado da venda de alguma coisa, se não for inferior a 50 dracmas, fica obrigado a permanecer na cidade pelo prazo de 10 dias Sendo preciso que o comprador saiba onde reside o vendedor, para efeito das reclamações que sempre surgem em negociações desse tipo e da eventual anulação prevista na lei A rescisão do contrato e sua confirmação se processa da seguinte maneira Se alguém vendeu um escravo doente de tísica ou de pedra ou de estrangoria ou do denominado mal sagrado ou de qualquer outra doença do corpo ou da mente, dessas que passam despercebidas a maioria das pessoas, prolongada e de difícil cura Se o comprador for médico ou professor de ginástica, não terá direito de anular a compra, como também não o terá quem foi previamente advertido pelo vendedor Mas, se a venda foi feita a algum profano por um entendido na matéria, o comprador tem o direito de devolver o escravo doente dentro de seis meses, exceto os casos de mal sagrado Para essa doença o prazo para a rescisão do contrato é de um ano Como julgadores servirão três médicos, escolhidos pelas partes litigantes, reconhecida a culpa, o condenado pagará ao comprador o dobro do preço recebido Se a transação foi feita entre dois leigos, a rescisão e o julgamento se processarão conforme ficou dito, mas o condenado só pagará o preço simples Se o vendedor for criminoso de morte e as duas partes tiverem conhecimento do fato, não haverá anulação da venda Mas se o comprador o ignorava, a rescisão se dará logo que ele for advertido, cabendo o julgamento aos cinco mais jovens guardas das leis Se o processo revelar que o vendedor sabia de tudo, este será obrigado a purificar a casa do comprador, de acordo com a lei dos exegetas, além de pagar-lhe o triplo do preço combinado Quem troca dinheiro por dinheiro ou por algo animado ou inanimado, precisa seguir a lei no que diz respeito à determinação de não dar nem receber nada falsificado Como para outras leis, aceitemos o prelúdio concernente a essa espécie de impostura A fraude, é o que todos precisam compreender, como a mentira e o embuste constituem um gênero único Considerado erroneamente pelo povo como justificável em certos casos, conforme as condições do momento Mas, e como de regra se esquecem de definir e determinar a oportunidade, o lugar e o tempo, com isso só causam prejuízo a si próprios a terceiros O legislador não se pode permitir essa imprecisão, competindo-lhe, ao contrário, assinalar os limites mais ou menos estreitos de cada caso, tal como passaremos a fazer desde agora Ninguém perpetra embuste, mentira ou fraude, seja no que for, sob a invocação dos deuses, nem por palavras nem por atos, se não quiser chamar sobre si o maior ódio das divindades É o que faz quem jura falso sem o menor respeito aos deuses, e em segundo lugar, o que mente na presença de seus superiores Neste particular, os bons são superiores aos maus, como, de modo geral, os são os velhos com relação às pessoas de menos idade Assim, os pais são superiores aos filhos, os homens feitos, as mulheres e crianças, os dirigentes, a seus subordinados Daí, a necessidade de todos serem respeitados em qualquer espécie de governo, principalmente nos governos políticos, tema primacial de nosso estudo O comerciante que falsifica artigos expostos no mercado mente-frauda, sobre confirmar sua dobrez com o juramento dos deuses, válido para a observação das leis e do regulamento dos agorânomos, sem consideração aos homens nem respeito aos deuses Sob todos os pontos de vista, é prática recomendável não usar levianamente o nome dos deuses, levandose em conta esse sentimento de pureza e santidade muito próprio da maioria dos homens, em tudo o que diz respeito às divindades Para quem não aceita a advertência, vige a seguinte lei Quem expõe a venda, no mercado, qualquer artigo, nunca deve pedir dois preços, peça um, simplesmente, e se ninguém aceitar sua oferta, seja honesto voltando para casa com a mercadoria, sem nesse dia aumentar nem diminuir o preço Abstenha-se de elogiar seus artigos e de jurar sem necessidade Se alguém infringir esse dispositivo legal, qualquer cidadão que por ali passar, de idade acima de 30 anos, poderá castigar impunemente o perjuro, e se não der maior importância ao caso e insistir na infração, incorrerá na peixa de traidoras leis Quem encontrar um vendedor de mercadoria falsa que não acate o presente regulamento, uma vez positivada a fraude e formulada a queixa perante os magistrados, se for escravo e meteco poderá ficar com a mercadoria Se se tratar de algum cidadão que não consiga justificar sua denúncia, será declarado culpado de defraudar os deuses, e se apresentar a prova exigida, dedicará a mercadoria às divindades protetoras do mercado Quanto ao falsificador apanhado em flagrante na alguma venda desse tipo, além de perder a mercadoria falsificada, receberá chibatadas em número igual ao das dracmas por ele perdidas Sendo-lhe aplicada no mercado essa correção por um arauto que proclamará em altas vozes o motivo do castigo Os agorânomos e guardas das leis se informarão junto de pessoas entendidas em matéria de falsificações e outras trampolinices dos comerciantes E determinarão por escrito o que lhes é permitido ou proibido, regulamento esse que será gravado numa estela a ser colocada diante da casa dos agorânomos, ao lado de outras leis ali postas para orientação dos negociantes do mercado Quanto às funções dos pretores, já dissemos antes o que era necessário Mas, se acharem que o regulamento é falho nesse particular, poderão entender-se com os guardas das leis e redigir o que lhes pareça faltar para ser gravado noutra estela, que será colocada ao lado da primeira, à guisa de complementação legal Depois da legislação a respeito de falsificação de mercadorias, segue-se naturalmente o estudo da do comércio a varejo Neste particular, após um apanhado do assunto e conselhos de ordem geral, trataremos especificamente das leis É óbvio que o comércio a varejo não foi instituído nas cidades para prejudicá-las, mas com intenções diferentes De fato, como não ser considerado benfeitor quem faz uma distribuição uniforme e equitativa de gêneros tão desiguais e baralhados? Declaremos desde logo, que o poder da moeda facilita essa distribuição, convindo acrescentar que é outra justificativa da existência de comerciantes Os estalajadeiros, os trabalhadores assalariados e outros mais, de profissões consideradas relativamente decentes não têm outro fim se não for o de prover as necessidades de todos e repartir equitativamente os bens Passemos, agora, a indicar a razão de não parecerem tais profissões nem belas nem decentes bem como a do descrédito de que todas se ressentem, a fim de remediar com a lei se não todo o mal, ao menos uma parte Trata-se de um tema nada fácil, como parece, que exige virtude fora do comum Clínias, como o dizes? A teniense, de meu amigo Clínias, é pequena raça dos homens, sendo, por natureza, pouco numerosos os que se beneficiam de uma educação aprimorada para, na ocasião de serem solicitados pelos desejos, conter-se nos limites da moderação e, na oportunidade de ganhar muito dinheiro Saibam utilizá-la com comedimento, preferindo a medida à quantidade Ora, a maioria dos homens é conformada precisamente de maneira oposta Se forem medidas pelos desejos, são infinitas suas necessidades E, sendo lhes facultado ganhar moderadamente, só se contentam com lucros exorbitantes Esse é o motivo de terem adquirido má fama as profissões de vendedores, comerciantes e estalajadeiros E de serem consideradas todas elas altamente desonrosas Se fosse possível, o que nem é praticável nem de desejar compreendo todo o ridículo do que vou dizer Semelhante à escolha obrigar os indivíduos excepcionalmente honestos de todos os países a exercer por determinado tempo a profissão de estalajadeiro, revendedor ou qualquer outra de natureza diferente Ou se as mulheres se vissem forçadas, por imposição do destino, a exercer essas atividades Veríamos como toda a gente essas profissões seriam gratas e aceitáveis Fossem desempenhadas com honestidade Tais pessoas só receberiam de nós todas as provas de deferência que concedemos às mães e às amas Mas hoje, quando alguém, com intuitos puramente comerciais, abre uma estalagem em lugar deserto e distante de tudo E constrói um pouso de acesso difícil, para oferecer grata acolhida aos viajantes Onde encontrem abrigo tranquilo e frescura para o calor sufocante Em lugar de recebê-los como amigos e de presenteá-los como hóspedes bem-vindos Tratados como inimigos e escravos conquistados em combate Que só são redimidos mediante resgate vultoso, injusto e, sobretudo, humilhante Foi com esses abusos e outros do mesmo tipo que se desacreditaram as profissões criadas para aliviar nossas necessidades Para todos eles é que o legislador terá de encontrar o remédio Provérbio antigo e verdadeiro é o que nos adverte da dificuldade de combater dois males ao mesmo tempo E mais se forem opostos, tal como se observa por ocasião de doenças em muitas outras conjunturas Na presente situação é justamente o que se verifica do combate em duas frentes com a pobreza e a riqueza Sendo que esta corrompe a alma dos homens com suas delícias E a outra, a força de aperturas, a priva do sentimento de vergonha Como obviar todos esses inconvenientes numa cidade organizada com sabedoria? Inicialmente, é preciso que a classe dos comerciantes retalistas seja a menos numerosa possível Em segundo lugar, só confiar esse gênero de negócios a pessoas cuja corrupção eventual não acarrete maiores danos à cidade E em terceiro, encontrar um meio de evitar que as pessoas encarregadas dessa profissão não adquiram hábitos aviltantes e desmoralizadores da alma Depois desses preliminares, redijamos a seguinte lei, com o desejo de acertar Nenhum dos magnetas que o favor dos deuses permitiu prosperar em sua nova residência Ou sejam, os proprietários dos 5.040 lotes de terra e dos correspondentes lares Nem a contragosto nem por deliberação própria poderá ser comerciante por atacado ou avarejo Nem trabalhe como empregado de nenhum particular que não seja do mesmo nível social que ele Como seria o caso de seu pai ou mãe, os ascendentes diretos ou pessoas de mais idade que ele Todos de condição livre, aos quais Ele serviria livremente Para o legislador não é fácil determinar com precisão o que fica bem a um homem livre ou o que é indigno dele Cabe aos detentores dos prêmios de virtude declarar o que lhes agrada ou provoca repulsa Se algum cidadão adotar a profissão servil de retalhista, quem quiser poderá acusá-lo de desorar a família O que fará perante cidadãos reconhecidamente virtuosos E se for admitido que ele avilta os parentes com o exercício dessa profissão servil Será condenado à pena de prisão por um ano e a desistir daquela atividade Em caso de reincidência, a prisão será de dois anos e a cada nova condenação o tempo da penalidade não deixará de ser dobrado A segunda lei rezará e só metecos ou estrangeiros poderão dedicar-se ao mercado a varejo Em terceiro lugar virá a terceira lei Para que todas as pessoas que convivem conosco na cidade sejam tão excelentes quanto possível Ou, pelo menos, pouco nocivas Para isso, os guardas das leis precisarão lembrar-se de que eles não têm de cuidar apenas dos que são fáceis de vigiar Para que não se tornem criminosos nem venham a violar as leis Visto serem todos, por origem e educação, bem orientados Mas e principalmente dos que não se beneficiaram dessas vantagens Escolhem profissões que contribuem grandemente para deixá-los maus Desses é que precisarão cuidar E como o comércio a varejo é muito variado e abrange um sem número de atividades Depois de só permitirem as que lhes parecerem estritamente indispensáveis para a vida da cidade Os guardas das leis se entenderão com as pessoas conhecedoras das diferentes modalidades desse comércio A maneira do que determinamos há pouco Quando tratamos das falsificações Assunto, aliás, de muita afinidade com o que nos ocupamos neste momento E vejam que balanço entre a receita e a despesa promoverá o lucro Mais lícito para o varejista E reduzindo o escrito e afixando as conclusões acerca da relação entre o preço de compra e o de venda Confie em parte delas aos agorânomos, parte aos pretores e parte aos agronomos Desse modo, o comércio a retalho será de vantagem para todos Só prejudicando em grau muito relativo aos que na cidade a ele se dedicarem Em qualquer obrigação contratual não cumprida em suas cláusulas Salvo a hipótese de ter havido proibição por lei ou decreto Ou impedimento por alguma violência injusta ou acidente imprevisto Ou nos demais casos Caberá queixa perante os juízes de cada tribo Por falta de cumprimento do contrato A menos que as partes entrem antes em acordo Pela interferência de árbitros ou de vizinhos A Efesto e a Atena são consagradas as corporações dos trabalhadores Cujas técnicas conjugadas organizaram nossa vida Como também o ação Por outro lado, a Ares e a Atena dos que Com suas técnicas de natureza defensiva Servem para proteger as obras de outros artistas Parecendo justo, assim Que tal corporação também seja dedicada a essas divindades O que uns e outros fazem é servir ao povo e ao país Ou à frente de expedições guerreiras ou fabricando Mediante salário Toda sorte de instrumentos e produtos artificiais Por isso mesmo Em tais profissões ninguém deve valer-se de embustes Em atenção a seus antepassados divinos Assim, na hipótese de algum artesão não entregar Por culpa própria A encomenda no prazo combinado Sem a menor reverência à divindade que lhe assegura subsistência Por estar convencido Em sua cegueira De que a divindade amiga lhe perdoará Primeiro cairá sobre ele a punição divina Depois ser-lhe-á aplicada a seguinte lei Pagará ao cliente o preço da encomenda não entregue E, dando logo início ao trabalho A aprontará de graça dentro do prazo estipulado Para quem aceita a responsabilidade de alguma tarefa A lei dá o mesmo conselho que deu ao comerciante De não exorbitar no preço da mercadoria Mas contentar-se com seu justo valor A mesma coisa determinará a quem se encarrega de algum trabalho Porque só ele, como profissional É que conhece o preço exato das coisas Numa cidade de homens livres Ninguém deve prevalecer-se de sua técnica Em que tudo é claro e, por natureza Extreme de mentiras Paralesar o particular com embustiços Cabendo processo judiciário Por parte do prejudicado Contra quem assim proceder Por outro lado Se o cliente não pagar ao artesão o preço combinado De acordo com a lei Sem respeito às eus protetor da cidade e a Atena Sua colaboradora Por amor de um pequeno lucro E despedaçar os fortes laços da comunidade A lei sairá em socorro das divindades Para fortalecer esses laços Quem recebeu Por conseguinte A encomenda E no prazo combinado Não pagou o preço justo Terá de desembolsar o dobro E se deixar passar um ano Apesar de que em outras transações O dinheiro não vença juros No caso concreto Por cada mês vencido Pagará um óbulo por dracma Os processos de infração dessa natureza Serão julgados nos tribunais Das respectivas tribos Ainda que de passagem Será justo falar da atividade Dos que tomam parte na guerra Os generais e todos os entendidos Em operações militares Uma vez que De regra São eles os verdadeiros Obreiros de nossa salvação Se algum deles Espontaneamente Ou por ordem de cima Aceitar a incumbência De algum trabalho De utilidade pública E dela se desempenhar A contento A lei não o defraudará Das honrarias merecidas Que são o verdadeiro Soldo dos guerreiros Nem se mostrará Parca de elogios Como também o censurará No caso de assumir A responsabilidade Da execução De qualquer empreendimento militar E não o concluir Como fora de esperar Apresentemos Pois Uma lei nesse sentido Entremeada de elogios Mais aconselhadora Do que propriamente punitiva Para uso da maioria Sobre o mérito Desses varões destemidos Verdadeiros salvadores Da cidade Ou seja Pela coragem muito própria Ou por sua eficiência Nas operações de guerra Na escala das distinções Cabe-lhes o segundo lugar Pois o primeiro E as maiores honrarias São reservadas Particularmente Para os que se distinguirem Na observância Das ordens escritas Dos legisladores Praticamente Já tratamos De todas as convenções Realizáveis entre os homens Com exceção Das que dizem Respeito aos órfãos E os cuidados Dos tutores Com referência A seus pupilos Depois do que ficou Estabelecido É o que De um jeito Ou de outro Teremos forçosamente De tratar Tudo o que se verifica Nesse setor Decorre Dos caprichos Dos que se sentem Perto de morrer Relativamente Às disposições Testamentárias E os azares Da vida Que os levam A não tomar Nenhuma providência Nesse sentido Empreguei A expressão Forçosamente Clíneas Por pensar Nas dificuldades E aborrecimentos Inerentes A tal assunto Ou mais Não é possível Pô-lo de lado Sem introduzir Nele um pouco De ordem Para evitar Que os homens Façam disposições Testamentárias Discordantes Entre si Contrárias Tanto às leis Quanto aos comportamentos Dos vivos E ao que eles próprios Pensavam Antes de sonhar Em fazer o testamento Caso queiramos Aceitar Como absolutamente Válido Tudo o que fizerem Nesse sentido Não importando A disposição De ânimo Em que venham A encontrar-se No fim Da vida Quase todos nós Quando pensamos Que a morte Se aproxima Ficamos Desorientados E de ânimo Abatido Clíneas Que queres dizer Com isso Forasteiro Ateniense Clíneas É difícil Tratar Com quem Está na véspera De morrer Traz sempre A boca Cheia De discursos Incômodos E assais Embaraçosos Para os Legisladores Clíneas Como assim Ateniense Como quer Mandar em tudo Só fala Em tom Colérico Clíneas De que jeito Ateniense Ó deuses Diz ele Por não concebo Que não me seja Permitido Deixar meus bens Para quem eu quiser Mais para uns E menos Para outros Conforme se Tiverem revelado Maus ou bons A meu respeito Na prova Tão decisiva Das doenças Ou na velhice E em conjunturas Semelhantes Clíneas Que não achas Forasteiro Que ele teria Razão De falar Dessa maneira Ateniense Do que me parece Clíneas É que os Legisladores De antanho Eram fracos Sendo que Revelaram Na feitura De suas leis Uma visão Dos negócios Humanos Por demais Estreita Como era Estreito Tudo o que A esse respeito Considerassem Clíneas Como assim Se alguém Morrer Sem testamento E deixar Filhos Dependentes De tutela Compete A essa Mesma Lei Prover As necessidades Dos menores Quem morrer Num desses Acidentes Da fortuna E só Deixar Filhas Perdoe ao Legislador Se dos Três A que Todo Pai Deve Atender Quando Trata De Casar As Filhas Só Considerar Dois A Sobrevivência Da Família E A Preservação Do Patrimônio Hereditário O Terceiro Com O Qual Se Preocuparia Qualquer Pai Com Observar Os Costumes E O Caráter Dos Cidadãos A Fim De Escolher O Que Mais Lhe Convém Como Filho E Marido De Sua De Ser Feita Por Eles Para Tais Casos A Lei Mais Eficiente Será A Seguinte Se Alguém Morre Intestado E Deixa Filhas O Irmão Por Parte De Pai Ou Do Lado Materno Que Não Possua Patrimônio Disposará A Filha E Ficará Com O Patrimônio Do Morto Se Não Tiver Irmão Vivo Mas Apenas O Filho Do Irmão Valerão As Mesmas Virá Um Sobrinho Por Parte Da Irmão Ou Quarto Será O Tio Do Morto Pelo Lado Paterno O Quinto O Filho Desse Tio O Sexto O Filho Do Irmão Do Pai Assim Se Procederá Sempre Que O Morto Só Deixar Filhas De Acordo Com O Parentesco Mais Próximo Passando Dos Irmãos Para Os Sobrinhos E Dando-se Sempre A Precedência Quanto A Época Indicada Ou Não Para O Casamento O Juiz Decidirá Depois Do Competente Exame Sendo Que Os Rapazes Serão Examinados Nus E As Meninas Despidas Somente Até A Altura Do Umbigo Se A Família Não Tiver Nenhum Parente Contando Se Até Os Netos E O Irmão E Os Filhos Do Avô Então A Herdeira De Acordo Com O Tutor O Qual Passará A Ser Herdeiro Do Morto E Noivo De Sua Filha Pode Muito Bem Acontecer Que Em Nossa Cidade Haja Falta Absoluta De Homens Nessas Condições Uma Rapariga Em Tais Circunstâncias Não Encontrando Marido Na Cidade E Vendo Algum Rapaz Na Eminência De Ser Enviado Para Alguma Colônia Se Achar Que Pode Herdar O Patrimônio Da Família Sendo-lhe Seu Parente Apresente-se Em Concordância Com As Determinações Legais Para Tomar Posse Da Herança Ou Não Pertencendo-lhe As Famílias Do Lugar Nem Tendo A Menina Nenhum Parente Na Cidade O Rapaz Terá O Direito Por Indicação Dos Tutores E Vontade Da Herdeira De Disposá-la E Entrar Na Posse Herança Do Intestado Logo Que Se Mude Para A Cidade Vindo Alguém A Morrer Sem Testamento E Sem Deixar Filhos Nem Filhas Em Tudo Vigorará A Lei Anterior Ou Mais Um Casal Formado Por Dois Parentes Jovens Entrará Na Posse Da Casa Desabitada Cabendo-lhes De Direito A Herança Ou A Irmã Do Morto Terá Primazia Ou Depois A Filha Do Irmão Ou Em Terceiro Lugar Virá A Filha Da Irmã Do Em Quarto A Irmã Do Pai E Em Quinto A Filha Do Irmão Do Pai E Em Sexto A Filha Da Irmã Do Pai Estas Serão Dadas Em Casamento Aos Parentes Mais Próximos Do Morto E De Acordo Com Pessoa Da Família Sem Atentar Nos Mil Inconvenientes Que Impedem Os Homens De Obedecer De Bom Grado A Semelhante Determinação Podendo Haver Quem Prefira Sofrer Seja O Que For Sempre Que Se Positiva Alguma Doença Ou Debilidade Do Corpo Ou Da Mente Em Quem Querem Obrigá-lo A Casar Poder Se Ia Ponderar Que O Legislador Nada Disso Leva Em Consideração Engano Manifesto A guisa de proêmio e indefesa tanto do legislador quanto das pessoas para as quais ele redige suas leis digamos que os indivíduos atingidos por tais dispositivos devem desculpar o legislador porque visando este apenas ao bem público não pode ocupar-se com os inconvenientes que daí advenham para os particulares como também será justo reconhecer que os particulares nem sempre poderão cumprir as determinações ditadas por quem desconhecia esses obstáculos Clínias e numa situação dessas forasteiro qual será a conduta aconselhável Ateniense da nomeação Clínias de árbitros para decidir entre essas leis e as partes interessadas Clínias em que queres dizer com isso Ateniense pode acontecer que o sobrinho do morto e filho de pai rico habituado a uma vida de luxo e já com a ideia de arranjar casamento vantajoso não concorde em disposar a filha de seu tio por 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 também será fatalmente levado a rebelar se contra a lei quando o legislador lhe impõe um fardo pesado ao obrigá-lo a desposar uma demente ou pessoa atacada de qualquer enfermidade do corpo ou da alma o que lhe tornaria a vida insuportável Arrematemos pois esse tópico com a seguinte lei se alguém reclamar contra as leis testamentárias seja em assuntos de outra natureza seja no que entende particularmente com o casamento por acreditar que se o legislador estivesse vivo e ali presente jamais cometeria semelhante violência nem obrigaria ninguém a casar-se ou a deixar-se casar conforme fazem os que aplicam leis redigidas por outros objetando algum dos parentes ou mesmo tutor que o legislador deixou os quinze guardas das leis como árbitros ou verdadeiros pais dos órfãos e órfãs e então as pessoas interessadas deverão procurá-los para dirimir a dúvida aceitando como boa sua decisão se alguém alegar que com isso atribui-se excessiva autoridade aos guardas das leis o caso será transferido para o tribunal de juízes seletos os quais decidirão a pendência quem perder só ganhará do juiz censuras e descrédito o que para todo homem sensato é castigo mais grave do que multa em dinheiro agora agora para para uma criança ficar órfã é nascer pela segunda vez já vimos como são criadas e educadas depois do primeiro nascimento ou após o segundo em que se vêem privados dos pais será preciso escogitar um meio para que a desgraça da orfandade não desperte muita piedade com relação aos pequenos Inicialmente os legisladores determinarão que os guardas das leis fiquem no lugar do pai e da mãe do órfão em nada inferiores aos primeiros com a recomendação de cuidar deles a razão de três em cada ano como se todos fizessem parte de sua própria família para isso lhes dirigimos um proêmio de interesse também para os tutores relativo à educação dos órfãos afigura-se nos oportuno que dissemos há pouco que as almas dos mortos cessada a vida conservam certa capacidade de interessar-se pelos negócios humanos o que é a pura verdade porém exigiria longa explanação a esse respeito precisamos dar crédito a outras lendas correlatas tão numerosas quanto antigas como também aos legisladores unânimes todos eles em confirmar a verdade do fato a menos que queiramos considerá-los inteiramente destituídos de senso se tudo é assim mesmo por natureza antes de mais nada os legisladores terão de temer aos deuses superos sempre sensíveis ao estado de abandono dos órfãos e depois as almas dos mortos naturalmente zelosas de seus descendentes e tão benéficas para os que tratam bem deles como contrárias aos que os abandonam respeitem também a alma dos que chegaram a velhice cercado da maior consideração porque nas cidades prósperas e governadas por leis sábias os filhos de seus filhos se comprasem em venerá-los todos eles são de ouvido fino e vista penetrante para tudo o que respeita aos órfãos mostrando-se benévolos para os que neste ponto se conduzem com justiça e particularmente revoltados contra os que ofendem o abandono em que ficaram os órfãos convencidos de que eles constituem o mais valioso e sagrado depósito a tudo isso os tutores e magistrados devem aplicar a maior atenção no empenho de criar e educar os órfãos e de por eles fazer tudo o que estiver em suas possibilidades como se eles próprios e seus filhos tivessem algum dia de receber a recompensa quem acatar essas instruções preliminares da lei e não ofenderem nada os órfãos não virá a sentir as consequências da cólera do legislador por faltas dessas naturezas ou mais o que desobedecer e cometer ato injusto contra alguma criança privada de pai ou de mãe pagará o prejuízo em dobro do que lhe competiria pagar se maltratasse alguma criança cujos pais ainda estivessem vivos quanto às leis relativas aos cuidados dos tutores com referência aos seus pupilos bem como a vigilância que sobre os tutores devem exercer os magistrados se na educação de seus próprios filhos e na administração dos negócios particulares não criaram modelos de educação de meninos livres e carecerem de leis perfeitamente claras acerca dessa matéria haverá motivo para formular uma lei concernente às tutelas de características muito próprias com o fito de especificar minuciosamente as diferenças a serem observadas entre a vida dos órfãos e a das outras crianças o certo é que nesse particular entre nós presentemente não há grande diferença entre a educação dada aos órfãos e das crianças que ainda possuem pais conquanto não se observe absolutamente igualdade no que diz respeito a preferências preterições e cuidados de modo geral por essa razão a parte da legislação que cuida dos órfãos achou de bom aviso recorrer a exortações e ameaças acrescentemos que a seguinte advertência será bastante oportuna tanto o tutor de alguma criança menino ou menina como os guardas das leis encarregados de sua vigilância não deverão tratar com menos carinho o infeliz órfão que a sorte privou dos pais do que a seus próprios filhos nem mostrar maior zelo na administração de seus bens particulares do que na dos órfãos senão mesmo muito maior interesse será essa regra geral que dispõe do comportamento do tutor com relação aos órfãos se o magistrado ou tutor não proceder de acordo com essa lei o magistrado punirá o tutor e o tutor citará o magistrado perante o tribunal dos juízes seletos e o multará no dobro do que os juízes arbitrarem se os parentes do órfão ou qualquer outro cidadão julgarem que o tutor negligência de seus deveres ou prejudica seu pupilo convocá-lo aperante o mesmo tribunal vindo ele a pagar o quádruplo da multa que for condenado metade da qual ficará com o pupilo e metade com quem promoveu o processo se ao entrar na puberdade o órfão achar que o tutor não prazo de cinco anos para acioná-lo a contar do término da curatela sendo reconhecida a culpa do tutor o tribunal determinará a multa a pagar ou a pena que ele terá de cumprir comprovada negligência por parte do magistrado com prejuízo para o órfão o tribunal fixará o montante da competente indenização ou bem caracterizada injustiça além da pena de multa será demitido de suas funções o guarda da lei cabendo à Assembleia Popular nomear outro guarda no lugar desse com atuação no território e na cidade as desinteligências entre os pais e os filhos e entre estes e os pais são por vezes mais violentas do que for admissível em que os pais imaginam que o legislador precisaria dar-lhes permissão para proclamar de público por um arauto se desejassem diante de todos que o filho deixa de ser legalmente seu filho enquanto estes por sua vez se consideram com o direito de denunciar como dementes os pais sempre que fiquem reduzidos à situação humilhante por doença ou velhice isso aliás só ocorre entre pessoas de mau caráter de uma e de outra parte pois se apenas a metade fosse má por exemplo não sendo o pai ruim mas somente o filho ou vice versa não se viriam tantas infelicidades surgir de semelhantes dissensões noutra cidade o filho assim renegado de público não perderia forçosamente a qualidade de cidadão porém na que vai ser dirigida por nossas leis é inevitável mudar-se para outro país o filho que deixou de ter pai por não ser permitido acrescentar uma nova família às 5040 já estabelecidas por isso mesmo o filho condenado juridicamente não terá de ser renegado apenas pelo pai mas por toda a família em casos semelhantes a legislação adotará o seguinte critério em quem conceber a infeliz ideia com razão ou sem causa justificável de eliminar de sua família o membro que ele mesmo gerou e educou não poderá pô-la em prática sem maiores formalidades primeiro terá de convocar os membros da família até seus primos irmãos e também os parentes do filho do lado materno depois do que acusará o filho diante de todos demonstrando lhes o que fez aquele para precisar ser renegado por toda a família por meio de pregão público mas também terá de conceder ao filho oportunidade de provar que não merece semelhante tratamento se o pai os convencer e obtiver mais da metade dos sufragios de todos os presentes sem ser levado em linha de conta o voto do pai da mãe e do acusado e só considerando naturalmente os parentes de ambos os sexos de maior idade então e somente nessas condições ser lhe permitido apregoar a exclusão do filho ou noutras circunstâncias de jeito cidadão quiser adotar o filho expulso nenhuma lei deverá opor-se a essa determinação pois no decurso da vida o gênio dos moços passa naturalmente por muitas modificações mas se dentro de dez anos ninguém manifestar desejo de adotar o filho renegado os cidadãos encarregados de enviar para as colônias os jovens excedentes esforçar-se para que este seja despachado para um bom lugar denso ou de velhice ou de gênio insuportável ou por todas essas causas reunidas alguém se torna muito diferente do comum dos homens sem que os estranhos tenham conhecimento do que se passa e essa pessoa como dono absoluto de seus bens começa a dilapidá-los estando o filho em dificuldade para acusá-lo de demente eis o que a lei poderá fazer a seu favor inicialmente deverá procurar os guardas das leis mais idosos para expor-lhes a triste situação do pai do moço os quais depois de consciencioso estudo do caso lhe dirão se ele deve ou não deve apresentar queixa em juízo e em caso afirmativo lhe servirão de testemunho e de advogado no processo uma vez condenado o pai daí por diante não poderá dispor da menor parcela de seus bens sendo tratado o resto da vida como uma criança se houver desavença permanente entre marido e mulher por incompatibilidade de gênio dez homens de idade mediana entre os guardas das leis chamarão a direção do caso de parceria com dez mulheres da mesma idade e com prática de assuntos de casamento se conseguirem reconciliá-los o que eles determinarem será legalmente válido ou mais se o ânimo dos conjuges estiver muito agitado procurarão por todos os meios formar dois casais diferentes com o par divorciado como é de presumir que nenhum deles seja de gênio muito dócil esforçar se um para uní-los a pessoas de temperamento mais brando e cordato se os primitivos conjuges não tiverem filhos ou tiverem poucos as novas uniões deverão ser promovidas com vistas ao aumento da prole ou havendo filhos em número suficiente tanto a separação dos dois quanto as novas uniões terão como fim a possibilidade de envelhecerem juntos os novos conjuges e de cada um cuidar do outro no caso de morte de esposa que deixe filhos e filhas a lei aconselhará ao marido porém comedidamente a criar os filhos sem dar-lhes madrasta ou não havendo filhos será obrigado a casar a fim de tê-los em número suficiente para conservação da casa e da cidade sendo o marido o primeiro a morrer e deixando bastante filhos a esposa sobrevivente os criará se for considerada muito jovem para continuar viúva sem prejuízo para saúde seus parentes mais chegados se entenderão com as mulheres encarregadas dos assuntos de casamento pondo-se em prática e medida que a todos parecer mais indicada se não tiver filhos casar-se há para vir a tê-los pelo menos dois um menino e uma menina conforme determina a lei havendo acordo em atribuir os filhos aos pais que o geraram poderá ser preciso decidir com quem ele deve ficar se uma escrava se unir a um escravo ou a um homem livre ou a um liberto em qualquer hipótese o filho pertencerá ao dono da escrava se a união se também do dono deste se o senhor ou a senhora tiver um filho com algum de seus escravos e o fato vier a propalar-se as mulheres enviarão para outro território o filho da senhora juntamente com o pai da criança fazendo mesmo os guardas das leis com o filho do senhor e a mãe da criança descuidar dos pais é o que nem Deus nem nenhum homem sensato aconselharão a quem quer que seja convém considerar que o preâmbulo seguinte por nós elaborado acerca do culto dos deuses se relaciona intimamente com o respeito e o desprezo relativo aos pais desde os tempos mais remotos por toda parte são de duas espécies as leis relativas aos deuses rendemos culto a certas divindades porque as vemos claramente e de outras construímos imagens a sua semelhança e cultuando as apesar de não terem vida o fazemos na convicção de que com isso alcançaremos das divindades animadas abundante graça e reconhecimento assim quem tem a felicidade de possuir em casa verdadeiro tesouro a saber o pai e a mãe ou os avós de ambos os lados ao quebrados pela velhice não imagine nem de longe com uma joia dessas ao pé da lareira que nenhuma imagem dos deuses poderia exercer maior influência na sua vida desde que a trate com a merecida distinção clínias e segundo o teu modo de pensar qual é a maneira certa de orá-los ateniense e vou dizer-vos pois são verdades amigos em que vale a pena insistir clínias e fale somente ateniense védipo é o que afirmamos tratado ignominiosamente lançou contra os filhos maldições que segundo todos cantam foram ouvidas e atendidas pelos deuses lamentor também arrebatado pela cólera amaldiçoou seu filho fênice como fez teseu com hipólito e uma infinidade de pais com seus próprios filhos o que prova claramente que os deuses ouvem as imprecações dos pais contra os filhos as maldições paternas são de efeito muito mais rápido do que as de uma pessoa para outra o que é justíssimo ora se se considera muito natural que a divindade atenda as súplicas de um pai ou de uma mãe ofendidos gravemente pelos filhos não é de acreditar que quando eles são tratados com o merecido respeito e no auge do contentamento imploram aos deuses as maiores venturas para os filhos não nos concedem os deuses tudo o que eles pedem de outro modo não seriam equitativos na distribuição dos bens o que não fora é o que afirmamos digno dos deuses clínias sem dúvida ateniense voltemos a considerar o que dissemos há pouco que não temos estátua de mais valor aos olhos das divindades do que um pai ou avô bem velhinhos e a mãe nas mesmas condições orá-los é agradar a Deus e de outro modo não acolheria nossas súplicas estátuas maravilhosas sem dúvida são os antepassados que ainda temos em casa muito superiores às inanimadas quando as cultuamos juntam suas orações às nossas como farão precisamente o contrário sempre que as ofendemos ao passo que as inanimadas não fazem nenhuma coisa nem outra por isso quem dá o tratamento merecido ao pai ao avô e a todos os antepassados tem neles a estátua de maior eficiência para alcançar o favor divino clínias e dizes belamente ateniense em todo homem de senso sabe temer e avaliar as orações dos pais pela certeza de que bastante vezes muita gente já sentiu seus efeitos se as coisas são por natureza assim mesmo para os homens de bem é um tesouro incalculável envelhecerem com eles seus antepassados até o limite extremo da vida como também sentem profunda saudade quando partem no vigor de idade porém nos maus isso só causa temor quem aceitar por conseguinte nossos conselhos trate os pais com o carinho que a lei recomenda os que se mostrarem surdos ao nosso proêmio para esse será justo formular a seguinte lei se algum dos membros de nossa cidade tratar o pai ou a mãe com menos respeito do que deve e não se mostrar atencioso e obediente fazem em relação a de seus filhos de seus descendentes e até dele próprio o ascendente assim maltratado denunciará pessoalmente ou por intermédio de algum mensageiro aos três guardas das leis mais idosos ou a três das mulheres encarregadas dos assuntos de casamento recebida queixa essas autoridades castigarão o culpado com pena de açoites e de prisão se se tratar de homem com menos de trinta anos para as mulheres o limite de idade é de quarenta anos sendo iguais as penalidades se depois dessa idade continuarem a descurar se dos pais chegando mesmo algumas vias de fato será levado ao tribunal composto de 101 cidadãos escolhidos dentro de mais idade reconhecida a culpa o tribunal fixará a pena e a multa ser paga sem excluir nenhum castigo que um homem possa sofrer em sua pessoa ou em seus bens se a pessoa maltratada não estiver em condições de apresentar queixa qualquer cidadão livre que tiver conhecimento do caso denunciará sob pena de passar por mal e de ser processado seja por quem for como elemento nocivo à comunidade se o denunciante for escravo ficará livre a saber em se pertencer ao culpado ou à vítima será libertado pelas autoridades torcendo propriedade de qualquer outro cidadão este será indenizado pelo tesouro público providenciando os magistrados para que ninguém cause dano ao escravo por motivo da denúncia quanto aos malefícios que uns podem causar a outros por meio de drogas já tratamos dos de consequências letais mas ainda não falamos dos incômodos provocados intencionalmente com premeditação por meio de bebidas e alimentos ou conguentos o difícil na presente exposição é que há no gênero humano duas espécies de envenenamento uma é a que nos referimos neste momento e que consiste em causar dano ao corpo pela ação natural de outros corpos a outra por meio de sortilégios encantamentos e o que se denomina ligadura chega a persuadir aos que usam causar danos a terceiros que o conseguirão com tal recurso como também convence a estes últimos que ninguém lhes pode ocasionar tanto mal como as pessoas conhecedoras de artes mágicas o que possa haver de verdadeiro em tudo isso não é fácil conhecer nem depois de sabido deixar aceitável para ninguém mudada a desconfiança reinante nas almas a respeito de tais assuntos não vale a pena procurar convencê-los sempre que encontrarem na porta de casa bonequinhos de cera ou em encruzilhadas ou talvez mesmo sobre a sepultura de seus antepassados de que não devem dar a menor importância a essas práticas pois acerca de tudo isso ninguém tem opinião definida dividindo pois em duas partes a lei relativa aos envenenamentos de acordo com o processo escolhido para produzir luz começaremos por pedir a quem quer que seja exortá-lo e aconselhá-lo a não recorrer a semelhantes práticas nem incutir medo noutras pessoas como a crianças que nelas acreditam e a não obrigar o legislador e o juiz a procurar remédios para esses temores pois para começar quem tenta produzir tais malefícios ignora o efeito que possam ter sobre o corpo a menos que possuam conhecimento da medicina como não sabe como operam tais encantamentos tirante a hipótese de ser adivinho ou intérprete de presságios a lei relativa a envenenamentos e sortilégios ficará redigida do seguinte modo o que empregar veneno contra outra pessoa sem chegar a causar sua morte nem a de seus familiares mas destruir seus rebanhos ou as abelhas de sua propriedade ou causar qualquer outro dano mortal ou não se for médico e ficar provado o crime será condenado a morte tratando-se de pessoa leiga em medicina o tribunal determinará a punição ou a multa a ser lhe imposta se se provar que alguém causa danos a terceiros com emprego de ligaduras encantamentos ou qualquer outro sortilégio se for adivinho ou intérprete de presságios morrerá ou se não for adivinho e ficar provada a culpa far-se-á como no caso anterior no tribunal determinará o castigo a sofrer ou a multa a pagar quem causar prejuízo a outrem por meio de roubo ou de violência pagará a pessoa prejudicada indenização grande se o prejuízo for grande e se for menor indenização menor sendo sempre em todos os casos a multa proporcional ao prejuízo sofrido o malfeitor pagará também por seu delito uma pena complementar com o fim de corrigir se encerrou por ignorância ou por instigação de outra pessoa em virtude de sua mocidade ou por outra fraqueza do mesmo gênero a penalidade será mais leve como será mais pesada se praticou o ato com irreflexão ou por deixar-se dominar pelos prazeres ou dores medo covardia ou certas paixões como a inveja a cólera sempre difíceis de conter não será punido por haver praticado algum mal o que está feito não se desfaz mais para que de futuro tanto ele como os que presenciem o castigo aprendam a odiar francamente a injustiça e se aliviem do razões e com os olhos fixos em tudo isso é que as leis a maneira de um arqueiro hábil devem equilibrar em cada caso a penalidade e a infração sempre com o maior espírito de justiça em sua função o juiz deve vir em auxílio do legislador quando a lei deixar ao seu arbítrio determinar a punição cabível no caso ou a multa a pagar tal como oposto a nós Megilo e Clínias é que compete apresentar trabalho belo e perfeito declarando quais devam ser as penas para todas as modalidades de roubo ou de violência de acordo com o grau da capacidade de legislar que os deuses e os filhos dos deuses nos concederam quem ficar atacado de loucura não deve ser visto na cidade e seus parentes o conservarão em casa da maneira que entenderem sem o que serão multados os componentes da primeira classe censitária pagarão a multa mais alta de cem dracmas quer se tenha descuidado na vigilância de algum escravo quer na de pessoa livre da família ou os da segunda classe quatro quintos de mina ou os da terceira três e os da quarta dois loucos há muitos pelas mais variadas causas usa que nos referimos o são por doença ou mais há também os loucos por constituição temperamental e educação viciosa e que pela menor ofensa põem-se a gritar e se injuriam reciprocamente espetáculo que de jeito nenhum poderá ser tolerado numa cidade com boas leis uma lei única abrangerá todas essas formas de injúria ninguém fale mal seja de quem for se discordar de alguém em conversa particular expõe a sua maneira de pensar a seu opositor e demais pessoas presentes e escute a opinião da parte contrária porém abstendo-se por completo de as imprecações que uns lançam contra os outros e a troca de nomes feios mais própria de mulheres com serem simples palavras coisa leve geram ódio e inimizade de consequências graves quando alguém fala deixa se arrastar pela cólera paixão ingratíssima que a nada atende e agrava sua irritação com alimentos estragados torna mais enfurecida ainda aquela parte da alma que a educação amansara e regressando à selvajaria desce a situação de animal gravio fruto amargo de sua paixão em tais conjunturas é frequente alguém recorrer ao ridículo para rebaixar o adversário quem adquire esse hábito ou chega a ponto de perder a gravidade ou pelo menos boa parte das qualidades que definem uma grande alma por isso ninguém profira jamais uma expressão desse tipo em nenhum templo nem nos sacrifícios públicos nos jogos na praça pública nos tribunais nas assembleias populares o presidente de cada uma dessas reuniões deverá punir os infratores de tais dispositivos sem o que nunca poderá concorrer ao prêmio da virtude por não se preocupar com as leis nem cumprir o que o legislador determinará onde quer que se atreva alguém a proferir tais despaltérios ou seja em represália ou para atacar outra pessoa o cidadão de mais idade que se achar presente sairá em defesa das leis expulsará do local com chicotadas os que dão guarida na alma cólera companheira perniciosa sob pena de pagar a multa cominada o que afirmamos é que uma vez envolvido em discussão acalorada não há quem não lance mão do ridículo o que terminantemente condenamos sempre que isso for produto da cólera por que pois quererá isso dizer que aprovamos o cestro dos atores cômicos de ridicularizar os homens se o que falarem de nossos cidadãos em suas comédias não for ditado pela cólera devemos então distinguir entre brincadeira e não brincadeira permitindo a qualquer pessoa provocar o riso se o fizer sem inclinação ou proibiremos isso a todos conforme dissemos quando procederem com violência e paixão não insistamos nesse ponto o que importa é deixar bem claro a quem a lei permite ou proíbe o uso da zombaria não consentiremos que nenhum poeta cômico ou fazedor de ambos e de poesia lírica por palavras ou com emprego de imagens com ânimo colérico ou sereno ridicularize de qualquer maneira nenhum cidadão que infringir tal dispositivo a esse os presidentes dos jogos expulsarão imediatamente do território ou multarão em três minas que serão consagradas à divindade em cuja homenagem for dedicado o concurso quanto aos que permitimos a pouco ridicularizarem-se reciprocamente em seus versos confirmamos essa liberdade desde que o façam sem paixão e por brinquedo o que de todo lhes negamos se procederem com maldade e rancor a apreciação da matéria ficará a cargo do supervisor dos assuntos relativos à educação dos jovens o que ele aprovar o autor publicará sem que possa no entanto ensaiar com escravos ou com cidadãos livres tudo o que for por aquele rejeitado sob pena de ser considerado cidadão perverso e rebelde às leis digno de compaixão não é quem tem fome ou passa por alguma necessidade do mesmo gênero mas o indivíduo temperante ou que se beneficie total ou parcialmente de outra virtude e se veja braços com alguma desgraça seria seria de admirar que uma pessoa nessas condições escravo ou homem livre ficasse abandonado por todos a ponto de chegar à miséria extrema numa cidade num povo mais ou menos organizado tranquilamente pois o legislador poderá redigir para tais indivíduos a seguinte lei em nossa cidade ninguém pedirá esmola se alguém ousar fazê-lo para assegurar o seu sustento a poder de peditórios os agorânomos o expulsarão da praça do mercado os pretores da cidade e os agronomos do resto do território jogando-o para além das fronteiras a fim de que toda a região se livre em definitivo dessa espécie de animal quando um escravo ou escrava por incúria ou falta de experiência estragar seja o que for de uma pessoa estranha sem culpa de quem sofreu o prejuízo o senhor do escravo indenizará totalmente o dano ou entregará a esse título ao prejudicar do próprio danificador ou mais se o referido dono alegar que houve conivência entre o causador do dano e a pessoa lesada com o propósito de arrebatar-lhe o escravo processará por dolo a suposta vítima e se ganhar a questão receberá da parte contrária dobro do valor do escravo segundo a avaliação do tribunal ouvindo a perder pagará o prejuízo e entregará o escravo se algum de seus cavalos mulos ou cães ou qualquer outro animal estragar alguma coisa do vizinho do mesmo modo terá de pagar o prejuízo se alguém se recusar a depor voluntariamente como testemunha a pessoa que necessita de seu depoimento citará injustiça devendo o intimado apresentar-se ao juiz se souber alguma coisa e quiser depor poderá dar seu testemunho por se alegar que nada sabe só será dispensado depois de jurar pelas três divindades Zeus Apolo e Temes que ignora de toda a ocorrência quem for convocado como testemunha e não atender a intimação poderá ser processado judicialmente para pagar os prejuízos causados com sua recusa se algum dos juízes em causa for chamado como testemunha feito seu depoimento ficará impedido de funcionar no processo a mulher livre com mais de 40 anos e sem marido tem capacidade para servir como testemunha ou falar no processo em defesa própria ou de terceiros ou mais em vida ou marido só poderá servir de testemunha a escravo ou escravo e as crianças é permitido servir como testemunha ou como defensor mas apenas em processos de homicídio contanto que apresentem fiança idoneia de que não se retirarão antes da sentença no caso de serem acusados de prestar testemunho falso antes antes de ser dada a sentença qualquer uma das partes poderá contestar total ou parcialmente o depoimento de alguma testemunha se lhe parecer que é falso as contestações de ambas as partes serão seladas e guardadas pelos magistrados para serem oportunamente apresentadas quando tiver de ser julgada a questão de falso testemunho quem for condenado duas vezes por falso testemunho daí em diante nenhuma lei o obrigará a depor com a terceira condenação ficará proibido de testemunhar em juízo e se depois de três vezes tiver a ousadia de voltar a depor como testemunha quem quiser poderá denunciá-lo às autoridades que o entregarão ao tribunal reconhecida a culpa será condenado à morte sendo provada judicialmente a falsidade de depoimentos que influíram no ganho de causa de uma das partes se mais da metade ficar manchada de semelhante mácula será nulo o julgamento feito com base em tais testemunhos ou haverá novo debate para decidir se a sentença fora ou não ditada sob influência deles pondo remate à sentença final ao processo anterior há muitas coisas belas na vida do homem ou mais a maior parte está naturalmente sujeita a uma espécie de peste que as manchas contaminam como não ser bela para os homens a justiça que influi nas relações humanas no sentido de amansá-las mas se a justiça é bela como deixar também de sê-lo a profissão dos que defendem alguém em juízo nesse caso como se explica que uma prática maldosa tenha desacreditado adota a bela denominação de arte começa por afirmar que em todo processo judiciário existe uma técnica especial que na defesa dos interesses próprios ou de estranhos assegura vitória a essa técnica quer sejam justos quer não sejam os fatos alegados em juízo as vantagens dessa técnica e dos discursos que ela inspira só são ensinadas a quem pagar muito bem o que é preciso então é que essa prática quer seja técnica quer não seja ou simples empirismo é uma questão de exercício não venha a tomar pé em nossa cidade o que o legislador pede é que lhe obedeçam para não se manifestarem contra a justiça ou que se retirem do país aos que obedecerem a lei nada dirá ou aos outros falará nos seguintes termos e se um desses indivíduos tentar desviar a justiça do caminho certo na alma dos juízes e acumularem tempestivamente processos no seu próprio interesse ou no de terceiros quem quiser poderá acusá-lo de torcer as leis e de ser péssimo defensor em juízo o processo ocorrerá no tribunal dos juízes seletos sendo ele condenado o tribunal apurará se o movia em sua profissão o amor ao lucro ou o espírito de chicana se se tratar de chicana o tribunal determinará por quanto tempo ele ficará impedido de processar alguém ou de defender outra pessoa ou sendo avidez de lucro tratando-se de algum estrangeiro terá de deixar definitivamente o país sob pena de morte no caso de voltar o nativo pagará com a vida a cobiça que nele é mais forte do que tudo quem for processado duas vezes por espírito de chicana será condenado a morte a morte atriz de chicana ou de chicana para o